Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. E aí 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 Vamos lá! 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 Obrigado. Hiring, 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 set in the corners. Set in the corners. Run, run, run! Shot! Shot! No matter what to the end! Vamos lá. 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 . . . Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal! Vamos lá! Um pouco mais de espaço! Um pouco mais de espaço! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Descura! 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 Uma. Na. Isso. Descura. Primeira do centro. Aos, aos! . . . . . . . . . A gente vai dar o pessoal da equipe de fowls para a equipe de fowls. . . . . É isso aí, é isso aí. I'm afraid that was really smart. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Um, dois, três, 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 três! Um, dois, três, 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 Três ele tem 3 fator ele só got outro ele só got outro é 4 fator é 4 fator ele vai ser fouado? simon ele vai ser fouado ele vai ser 4 fator simon é isso que ele está falando é isso que ele está falando Vamos lá, vamos lá. Aplausos Aplausos